Então, vamos abrir a nossa audiência pública para tratar do projeto de lei 8.624, de 2017, que é a definição de uma área especial de interesse social junto ao bairro Diácono João Luiz Pozobon, que é o chamado loteamento Montebello 5, 4, aliás, 5, 5, aqui está errado. Eu vou convidar para fazer parte da mesa o presidente da associação Luiz, conhecido como militar. E o Gerson Peixoto, também, que é representando a Secretaria de Meio Ambiente e o Poder Executivo. Não. Senhoras e senhores que estão presentes, só explicando brevemente, o loteamento, esse loteamento Montebello 5, para que seja concretizado, para que ele possa ser executado, de acordo com a nossa legislação, se faz necessário um projeto de lei do Executivo, que é esse que está aqui em minha mão, o 8.624, que ele normatiza o tamanho dos terrenos como sendo uma área de interesse social, uma área especial de interesse social. Isso quer dizer o quê? Que a prefeitura, para legalizar um terreno, um loteamento, ele tem uma metragem de terreno. Como se trata de uma área de interesse social, aceita um loteamento com terrenos menores, com uma diagramação, um desenho menor do que o que é exigido em outras áreas, no loteamento, por exemplo, privado. Na legislação, exige também que a comunidade tenha ciência e que seja levada à discussão junto da comunidade. De repente, a comunidade tem alguma objeção, algum impedimento, olha, eu acho que não deve, porque ali é uma área que tem uma árvore muito bonita, nós não queremos, a comunidade não quer esse loteamento aqui. Então, esse é o momento que é aberto à comunidade para que seja dito isso. Caso não haja nenhum impedimento por parte da comunidade, o trâmite burocrático na Câmara de Vereadores, ele dá prosseguimento, sendo aprovado o projeto, o prefeito assina, finalmente, o projeto, e, a partir daí, virando lei, essa área, sendo considerada legalmente a área especial de interesse social, é autorizado o início das obras para a construção das casas e, posterior, financiamento e legalização dessas casas. O projeto é um projeto grande, tem duas páginas de projeto, mais uma e meia de justificativa aos vereadores. Eu não sei se alguém tem dúvida quanto à localização? Em frente ao loteamento Leonel Brizola, bem na frente do Leonel Brizola, e em frente, onde vai ser o Galápagos? Ao lado do Galápagos. Do lado dele. Do lado do Galápagos. Isso, do outro lado do Galápagos. Aqui tem, no projeto, tem toda a descrição do terreno, latitude, longitude, no mapa, direitinho onde é, e uma área... Uma parte que se faz importante é a justificativa que eu vou ler para os senhores. Do presidente, do prefeito municipal aos senhores vereadores. Encaminhamos o presente projeto de lei ordinária, que define como área especial de interesse social, a ex uma fração de terras localizada nas zonas urbanas 12B. A definição desta área como área especial de interesse social é de suma importância, pois contribuirá para o processo de regularização fundiária, favorecendo todos aqueles que se encontram com seus loteamentos irregulares. Esse processo trata da regularização fundiária de interesse social, que busca a regularização fundiária sustentável de assentamentos informais ocupados, predominantemente por população de baixa renda, nos casos em que existem direitos reais legalmente constituídos ou por ação discricionária do poder público, quando se trata de área especial de interesse social, conforme definido pela lei municipal nº 5.338,10, de 23 de julho de 2010, alterada pela lei municipal 5949,2014, de dezembro de 2014. Aqui, ele só dando uma explicação do que trata a lei, que é a regularização fundiária, que busca regularizar assentamentos informais ou não, predominantemente por população de baixa renda. Então, para ser feito, para ser considerada uma área especial de interesse social, são casas para a população de baixa renda. Você não pode considerar uma área especial de interesse social e fazer um condomínio de valor muito grande, metragem grande, casas de luxo. É para a população de baixa renda, com financiamento subsidiado, terrenos em áreas realmente para a população mais necessitada. Nessa modalidade de regularização, cabe ao poder executivo. Cabe ao Poder Executivo Municipal, quando é empreendedor ou a seus concessionários ou permissionários, a implantação do sistema viário, da infraestrutura básica, dos equipamentos comunitários e áreas verdes, se definidos no plano de reurbanização. O loteamento destinado à construção de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, para famílias com um salário mínimo e meio de renda, este programa tem limitação do valor máximo de venda. Nestes financiamentos, a família tem até R$ 35 mil de desconto no valor de compra, além de um juro de apenas 5% ao ano. Este loteamento é novo e contribuirá para a aquisição de casas e lotes totalmente legalizados, com infraestrutura adequada e que poderá beneficiar famílias de baixa renda que vivem em loteamentos ou áreas irregulares. O loteamento popular a ser construído nessa AIS cumpre todos os requisitos dos artigos 91 a 96 da Lei de Uso do Solo do Município. Dessa forma, famílias poderão comprar uma casa de dois dormitórios, com 48 metros quadrados de área construída, com infraestrutura completa, esgoto sanitário tratado, redes pluvial, água, energia, iluminação pública, ruas pavimentadas com blocos intertravados e concreto, os equipamentos de abastecimento de água potável, distribuição de energia, passeio público pavimentado, com uma prestação a partir de R$ 400 por mês. Por valor este, que normalmente essas famílias pagam por um aluguel de barracos em vilas, sem qualquer infraestrutura, desprovido de documentação legal. Senhoras e senhores, eu deixo em aberto, vou passar a palavra ao presidente da Associação de Moradores Local, para que seja dita alguma palavra. Em seguida, quem quiser se pronunciar, eu peço a Camila, ela faz a inscrição, pega o nome e a gente passa a palavra. Antes de mais nada, eu peço mil desculpas a todos, como eu vim, meu nome é Francisco, eu sou presidente da Comissão de Políticas Públicas, sou vereador, e sou médico, eu vim de uma cirurgia, eu estava superpreocupado com todo mundo, que, assim como eu, estava trabalhando e estava aqui me esperando. Então, eu já vim tão rápido que eu nem me apresentei, já parti direto para o trabalho. Mil desculpas, eu sou o vereador Francisco, vereador Adelar Vargas, o vereador Wanderlei Araújo, aqui temos o Gerson, Gerson Peixoto, da Secretaria de Ambiente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, representantes da Secretaria de Ambiente, o público aqui presente, eu sou, então, todo mundo conhece aqui por mestre militar, sou mestre capoeira aqui, presidente da Associação de Moradores do Loteamento Dom Ivo. Para nós, assim, é excelente, nós temos mais residenciais aqui próximos, mas temos um problema muito grande, que se nós não batermos agora, já, senhores vereadores, prefeitura, que envolve muito a tua área ali, que é, uma, respeito do lixo, porque isso vai gerar uma demanda de lixo, de inservíveis maior também, hoje nós temos esse problema, que nós não conseguimos tirar daqui esse lixo, hoje, infelizmente, nossas áreas públicas aqui, que estão, campos, estão tomados de sofá, geladeira, tudo, e a gente tem feito o máximo, e não consegue tirar. Outro problema, é, a respeito da segurança, a gente realmente cobrar um projeto de segurança, que venha uma segurança efetiva para cá, não segurando só de polícia, mas, mais projetos que a gente possa, também, porque, vou ser bem sincero, hoje, muita gente está saindo do residencial aqui, devido a violência, né, assaltos, e, assalto a mão armada, tudo mais, e, é claro que é um projeto muito maior, um, um, um problema muito maior, um problema social que está se gerando também, né, o término do mais educação, as crianças estão deixando aí na escola, daqui cinco anos, o problema vai ser bem maior, e outro problema também, que pediria, encarecidamente, aqui aos vereadores, que, vai ser feito um novo residencial, que já se faça um planejamento, das linhas de ônibus, antes dos moradores chegarem, né, imagina, nós estamos com o problema de ônibus, hoje, aqui, até hoje, né, imagina, quando começar o outro residencial, as pessoas morarem, como é que vai ser o ônibus para nós aqui, hoje, nós não conseguimos chegar no horário do trabalho, muitas vezes, porque o ônibus não circula, nós temos problemas de, que eu já falei, estamos com uma dificuldade muito grande, um desabafo, eu tento marcar com o vice-prefeito, desde o início do governo, não consegui, tá, agendando, com o prefeito também não, com o senhor pega aí na praça, fui na Secretaria Meio Ambiente, não consegui ser, eu fui ouvido por outra pessoa lá, que não adiantou nada, e esse problema do lixo, é tão grave, que vai vir outro residencial, o que que acontece nesses residenciais, nós temos aqui, muitos recicladores, e o pessoal, para poder dar o reciclável, para o reciclador, ele obriga esse reciclador, trazer o lixo, tu leva o meu lixo embora, seja do centro, seja onde não tiver, e sendo um residencial, as pessoas vão fazer isso, a gente tem tentando brigas sérias, a respeito disso, então assim, como nós vamos trabalhar com essa questão dos inservíveis, mais uma demanda que vai surgir aqui, então assim, então esses são os nossos maiores problemas, porque hoje nós trabalhamos na questão da, então todo mundo trabalhando na questão lá, estamos aqui o presidente da Jardim Berleze, lá, o Gelson, e a questão da dengue, pessoal, desculpa, mas assim, senhores vereadores, é chovendo molhado, se aparecer o mosquito da dengue aqui, vocês estão todos ferrados, porque nós temos que trabalhar no centro, nós vamos levar o mosquito para lá, vamos levar a dengue, vamos levar o que vinha aqui, nós vamos levar para lá, porque nós, aqui, é assim, nossos campos estão cheios de lixo, de inservíveis, e a questão da violência, nós temos batido muito nela, mas temos poucas pernas, nós temos aqui projetos de capoeira, de dança, tudo, provavelmente esses residenciais também terão espaço, como eu vi ali, está valendo ali, mas a nossa situação é precária da violência aqui, muito precária, então assim, e que, é claro, é outro residencial, a faixa é maior, aqui nós estamos com também o problema dessas áreas que ficaram de lazer, que foram todas depredadas, aqui a pracinha foi depredada, porque foi entregue, e no outro dia já roubaram tudo, então, esperar, podia ter esperado um pouco mais, a associação ter sido composta, para a gente poder cuidar, o nosso quiosque também, o nosso quiosque foi, a BK até entregou, um dia para a prefeitura, e não chegou a ser entregue para a associação, então a gente nem chegou a ver o que foi colocado no quiosque, e de noite levaram, e hoje a gente está tentando fechar esse quiosque com ripão, até estamos tentando arrumar esses ripão para que não se torne uma área de assalto, e também de abandono, nós limpamos todo o lixo lá, mas não tem onde colocar esse lixo, nós não temos onde levar esse lixo, não temos onde levar, não temos como levar, porque não temos caminhões para levar, e também eu vou ser bem sincero, assim, independente, não estou fazendo assim um questionamento político, mas o nosso residencial, a nossa avenida ali, a perimetral que chamam, foi cortado a grama três vezes por nós, só que é muito complicado para nós, você pedir uma máquina emprestada, você cortar a grama, porque se estragar, nós temos que pagar, e a prefeitura, nós liguei diversas vezes a ouvidoria, falei com o prefeito, nunca vieram cortar a grama ali da avenida principal, ali a perimetral, que chama, aqui a Dom Ivo Lachais, onde temos o único abrigo de ônibus no residencial, nós temos um abrigo de ônibus no residencial, e o próximo abrigo de ônibus coberto, é um quilômetro e meio longe, que é na Maringá, e o outro é um quilômetro e meio aqui no Zio, nós temos só um abrigo de ônibus em todo o residencial, então, para nós é muito bom, mas nós precisamos ter também que sejam vistas essas demandas, para que não, quando as pessoas morarem nesse residencial, daqui a alguns anos, já não comece um problema muito maior, que é a lotação dos ônibus, que já é horrível, então a coisa vai piorar muito mais, mas agradeço a presença de todo mundo, e agradeço a oportunidade de poder ter falado e externado esses problemas que temos aqui no nosso residencial. O Chesco quer falar alguma coisa sobre os índices servíveis? Posso falar? Uma boa noite a todos, em nome do vereador Francisco, gostaria de cumprimentar os demais da mesa. Realmente, a questão dos inservíveis que você mencionaste, ela é um problema generalizado na cidade, para ter uma noção, a gente tem registrado pela Secretaria do Meio Ambiente em torno de 180 focos, e você limpa um dia, no outro dia já surgem mais resíduos, hoje a gente está concentrado um pouco na região oeste, até em função dos casos que têm aparecido de doenças, e toxoplasmose, então a gente está priorizando algumas áreas, mas a gente tem mais 180 registradas até janeiro. Então, o nosso pessoal está começando a fazer um novo registro, e certamente vamos chegar a quase 200 áreas de focos no município. A gente está fazendo o recolhimento desse material, que é considerado foco, o que seria o foco? É uma mistura de resíduos que o pessoal vai acumulando, e esse material é coletado pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, o local de vocês aqui, a região de vocês, já foi feita uma limpeza, o ano passado, naquela área... Naquela área ali... Não, aqui não. Mas aquela área mais debaixo ali, lá de lá, na alta tensão ali, né? Isso. É, esse é um problema que a gente enfrenta. Então, assim, a área de vocês já está dentro dos focos, também, já está registrada, cadastrada dentro dos focos, a gente está já referenciado, até se vocês quiserem chegar na Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal pode informar. só que a gente segue um cronograma, e a gente tem um limite, também, de custo que pode cobrir por mês. Então, a gente não pode extrapolar, também, esse custo do município, mas a gente está fazendo essas coletas. Ele é um problema generalizado, tem que ser pensado, também, a gente tem que incluir projetos sociais, também, nessas áreas, assim como você já faz, um projeto bem importante. a gente tem que desenvolver mais projetos sociais e também trabalhar na conscientização da população, e não digo que é só a população aqui ou o entorno, principalmente, na população da região central, porque o pessoal, esses resíduos que chegam até aqui são destinados pela população da região central. O pessoal paga, muitas vezes, o pessoal para trazer o resíduo, e não sabe o que fazer, o pessoal acaba largando, ou caminhões circulam pelas regiões mais afastadas do município e acabam descartando materiais de forma irregular. Dentro disso, o que eu sempre falo, até a gente teve uma reunião da Câmara de Vereadores, que sempre quando a gente for destinar o nosso resíduo, a gente tem que saber para onde a pessoa que a gente paga está levando esse material. Então, a gente tem locais de destino de alguns materiais, até restos de construções, acredito que tenha muito restos de construção também, tem também. Então, esses resíduos, existe um local adequado para destino, então, você vê que tem algum problema dentro dessa cadeia de produção de resíduos e essa coleta. Então, a gente, como população, a gente também tem que cobrar de quem a gente contrata para dar o destino desse material. Então, a gente espera tentar solucionar o mais rápido possível essas questões. Estamos fazendo algumas campanhas junto às escolas, principalmente. Estamos com um projeto piloto próximo à Avenida Dom Ivo, lá, com duas escolas. Então, a gente está focando bastante a questão dos resíduos. E se a gente conseguir levar para frente esse projeto, se ele der certo, a gente vai começar a ampliar para as escolas e, de repente, até os centros comunitários para trabalhar mais essa questão dos resíduos. porque é uma consciência de todos. E, dentro dessa questão dos loteamentos e essa área que hoje está em discussão, ela é bastante interessante porque, hoje, a cidade está sofrendo, assim como outras cidades, também no Rio Grande do Sul, estão sofrendo expansões de forma descontrolada. E esses empreendimentos, eles vêm justamente para ordenar o espaço público e dar a infraestrutura para a população que não tem condições de adquirir uma residência ou alguma outra coisa. Então, ela facilita, de certa forma, priorizando a população de baixa renda e dando uma infraestrutura adequada com rede de esgoto, com rede de água, com a possibilidade também do caminhão de coleta de resíduos circular no local, porque, hoje, a gente tem áreas que não se consegue também o caminhão circular em função da situação de algumas ruas que não estão calçadas. Então, ele vem como um fator positivo, vamos dizer, para ordenar o crescimento e a expansão urbana. Então, o município procura atender de forma adequada algumas áreas, mas a gente também não tem pessoal para toda essa demanda. Eu falo em nome da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje, na Central de Resíduos, a gente tem três pessoas que trabalham nessa central, recebendo demandas e fazendo vistorias dos contratos e dos focos. Instituímos agora um núcleo, uma comissão, para tratar da questão dos resíduos e verificar a questão de contratos. Então, esse núcleo acaba sendo mais técnico e essas demandas de rua acabam sendo feitas por essas três pessoas. Então, a gente está evoluindo e pretende atingir a população mais na questão da educação ambiental e também priorizando áreas para o destino adequado dos resíduos. Então, eu agradeço a todos pelo convite também em nome da Secretaria do Meio Ambiente eu agradeço também aos demais presentes e daí passo a palavra para o presidente. Senhor Gelson Braga. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Obrigado pela oportunidade. Eu vou falar em assuntos. Por exemplo, transporte. o assunto do transporte o grande além do problema dos horários como o colega lá falou tem um outro problema os deficientes físicos. Os elevadores muitas vezes não funcionam e acaba tendo um constrangimento para quem é deficiente. Não sei se é por falta de manutenção eu liguei para a empresa a empresa diz que devido às vezes a poeira do local mas olhando para os ônibus não são tão novos como deveriam ser para o nosso bairro. Basta pegar um transporte coletivo para o FSM ou até mesmo para algumas outras regiões como o Cabo Bic não seja para o FSM o transporte coletivo os ônibus em si são muito melhores que no nosso bairro. Então as pessoas que são deficientes elas acabam tendo esse problema porque além dos horários deles serem reduzidos porque não são todos os ônibus os poucos que vêm esses dias eu fiquei assim de manhã indo para a aula não funcionou porque às vezes não funciona na hora mas volta a funcionar não funcionou e aí o cobrador falou assim vamos ter que pegar ele o motorista ajudou pegou e colocou mas todo mundo no ônibus ficou olhando é algo muito constrangedor isso então olhando para o lado do deficiente porque ele também paga imposto todos nós pagamos impostos e queremos serviços de qualidade essa é a parte do transporte coletivo a iluminação pública melhorou bastante não temos ali do Jardim Berleza reclamar da empresa antigamente era ficava até cinco dias a gente fazia o pedido então ressalta esse ponto positivo do bairro as nossas ruas no Jardim Berleza e até mesmo na Maringá a Estrada de Chão nós estamos descontentes com o governo certo foi feito o pedido através do ofício da minha associação na parte da Jardim Berleza mas eu sei que a presidente ali da Maringá também fez pela associação dela e leva de quatro cinco meses aí vem uma chuva faz aqueles buracos são quatro cinco meses que a gente fica sofrendo e o pior que a gente liga para para a secretaria diz está no cronograma mas todo cronograma que eu saiba tem uma data tem uma previsão eles não repassam isso porque na verdade não está no cronograma vamos ser bem sinceros outro ponto é a saúde já que os condomínios estão vindo o Montebella quando vem o Leonel Brizola vem o Dom Ivo vem o Zilda Arnos sinceramente não houve um planejamento na parte da saúde no ponto do efetivo nós temos um posto de saúde ali em OBS São Francisco que levou tempo para abrir certo mas o efetivo ali não comporta a demanda do nosso bairro isso é importante dizer aí nós estamos trazendo um novo condomínio e a nossa saúde então o serviço devido a falta de efetivo de certos profissionais quantos médicos tem no nosso bairro? nosso bairro eu vou dizer tem o Morada Santa Maria Moradas Clube Terra Nova são condomínios particulares mas que tem pessoas que usam o posto de saúde aqui temos o Zilda Arnos temos o Dom Ivo Lacharder e Leonel Brizola que já estava esquecendo além dos que já estavam aqui Serrito Jardim Berleze Paróquia das Dores Vila Maringá e Jacno João Luiz Pozzobon que é a rua principal ali do ônibus então é muita demanda e não houve um planejamento para a saúde tanto que até os síndicos ali do Morada Santa Maria que teve uma reunião deveria ter um posto de saúde ali só para aquela região deles que eu concordo mas eu acho que como nós já temos um posto de saúde nós temos que transformar esse posto em 24 horas ou durante o dia aumentar o efetivo colocar mais médico pediatra nós temos muitas crianças aqui entendeu a dizer eu estou falando pediatra nem sei se quando vejo já tem pediatra ali mas não tinha então tem coisas aqui que há necessidade e tem como conseguir porque o posto do Maringá ali muitas coisas não tinha e estão fazendo convênio com a UFSM tem convênio com outras universidades que podem fazer a Universidade Franciscana então trazer esses alunos atender a população com mais qualidade essa é a parte da saúde que eu queria falar transporte, saúde a segurança como eram as palavras do colega ali é algo assim ó tem que ter um planejamento também na segurança mas o que eu vou te dizer quem sabe como foi lá em Camubi tem um posto da brigada tendo um posto da brigada já centralizado aqui no bairro isso já pode ajudar porque até um carro da brigada vir aqui às vezes só passa e tchau e tendo um posto vai facilitar esse trajeto né é uma ideia então teria que trabalhar essa ideia com aquelas pessoas que são como é que se dizem entendida em segurança no caso os major né os capitão da brigada trazer analisar trazer um técnico como é que poderia melhorar a segurança no bairro né isso seria muito interessante a parte do Jardim Berleza que me preocupa que quando vem esses loteamentos criou um problema muito grande para o Jardim Berleza aonde passa o ônibus na avenida perimetral tem dois residenciais ali Santa Cecília 1 e Santa Cecília 2 correto ali já era um banhado fizeram um tapa lá e não sei fizeram o condomínio muitos disseram que não poderiam fazer com esse condomínio porque tem maçanga ali certo mas não havia alagamentos ali certo a partir que foi construído o loteamento do Leonel Brizola todos os anos tem um alagamento e aquela infraestrutura do Galápicos ali aumentou a demanda tanto que o próprio asfalto já danificou ali e agora eles já fizeram uma nova obra ali porque devido a demanda da água no inverno chove muito é muita água que desce e tudo que desce vai descer naquela sangra e vai passar lá naquele residencial então como esse novo loteamento está saindo de frente ao Leonel Brizola ao lado do Galápicos então é algo assim para repensar nessa demanda porque vai aumentar a demanda dessa água e vai cair ali não tem outro local então os moradores ali estão preocupados porque esse último inverno já atingiu o primeiro residencial que é o residencial Santa Cecília 2 ali e mais os vizinhos ali próximos então um dos vizinhos próximos está preocupado porque ele trabalha e todo ano está renovando os móveis deles é algo preocupante então isso eu queria colocar em parte até por causa da empresa um outro detalhe para a empresa me disseram que o terreno de frente ao Leonel Brizola perto da escola ali é da BK certo ali tem uma calçada e durante o ano é sempre uma luta a gente tem que estar sempre fazendo aquela denúncia ou ligando para cortar aquele mato ali daquela calçada para manter ela já está grande de novo e essa última vez o rapaz que fez lá não fez bem feito eu sou bem claro ele cortou meia aba e agora já está crescendo de novo então o pessoal vem com seus filhos tem que passar pelo asfalto tendo uma calçada ali o mato começa a tomar conta e agora com essa chuva o mato fica molhado como é que tu vai passar então eu gostaria de uma responsabilização assim social da empresa não precisamos denunciar não precisamos estar ligando para a empresa ela sabe que tem que fazer isso faça então é essa observação entendeu saúde falei transporte falei segurança outra outro problema são os animais cavalos a solto secretaria do meio ambiente certo ah não tem nenhum protocolo não tem olha eu não tenho tempo para estar toda hora fazendo protocolo certo eu tenho um monte de protocolo de outras partes desanima desanima eu sei que tem que ter pelo menos o protocolo eu já liguei para guarda municipal de dia que tem que ser horário comercial porque se tiver um cavalo agora a solto vai ficar ali solto entendeu ah liga para os bombeiros um passa para o outro vai ficar ali aí depois eu quero ver quando acontece alguma morte no Jardim Berleza tem pontos que não tem iluminação pública porque não passa rede e outros porque não tem ponto de luz entendeu aí o que acontece o motoqueiro está cruzando ali quando vê tem um cavalo já aconteceu isso só que ali no Leonel Brizola naqueles terrenos que tem um galápagos depois atravessa para o outro lado que tem uma igreja às vezes tem 5, 7 cavalos esses dias o ônibus vem devagar aí ando de noite às vezes ando de dia aí quando ando de dia eu ligo aí esse dia a guarda municipal veio ali olhou e foi liguei de novo não estava no terreno não estava na rua mas pelo amor de Deus tem que ter uma política que responsabiliza tem que ter recolhimento desses animais aí a gente pergunta para os vizinhos quem é o dono quem é o proprietário ninguém é vai precisar acontecer uma morte de alguém uma moto ou um carro atropelar o próprio cavalo até o próprio animal ele não tem culpa ele é irracional e nós que somos racionais estamos agindo como irracional então os cavalos no bairro é um problema também o Anel Brizola o Jardim Berleza já vi alguns aqui no Dom Ivo quando eu passo de ônibus aqui embaixo mas não vou deve ter lá na Maringá com certeza porque eu já vi então são assim de 5 a 7 a princípio é 6 cavalos e 1 égua então vai se indo outro problema esse é principalmente na Maringá são a castração nós temos que ter política para a castração de cachorro e gato porque a demanda está demais não sei um convênio com a UFSM quem sabe porque eles já tem lá um hospital não sei nós temos é um problema no bairro porque tem muito cachorro na rua o que está acontecendo cachorro de lá do centro estão largando aqui no bairro entendeu porque assim o cachorro aparece assim de repente quem é o dono ninguém é o dono aí agora nós temos essa lei do cachorro comunitário eu não tenho como colocar no meu pátio o animal é racional ele precisa comer beber aí faz uma casinha coloca ali ah tá tudo bem mas não castra vai ter criação daquele ali certo e aqueles as pessoas aqui não tem condições de mandar castrar uma castração pra um cachorro tá na base do que o cachorro 180 mas a cadela 250 ela é a mais cara né pois é o custo é muito caro então pra nós aqui do bairro não temos condições entendeu então às vezes tu cria o cachorro dentro do teu pátio aí ele escapa vai lá pega a cadela e aí já arruma e é 3, 5 filhotes vem numa cadela então aumenta essa demanda então é algo pra se pensar no Jardim Berleze tá me referindo aos protocolos que eu fiz as estradas deixam todas vou fazer dois anos que eu tô como presidente lá da associação só foi a rua do ônibus certo as outras ruas só uma que teve porque o rapaz ali que tem uma empresa foi lá e falou com o cara mas como porque eu deixei o número do protocolo pra ele vocês levam 7 meses e quando vem não querem fazer o cara meio bateu boca lá mas ele conseguiu então que foi a rua da Cássia foi a única que passou ali as outras só vai lá não tem condições algumas não tem pedra aí a secretaria de vigilância faz a campanha do mosquito da dengue nós da associação estamos fazendo a campanha do mosquito da dengue mas aí o morador olha pra mim ali ó choveu aquele buraco cheio de água limpa propício ao mosquito e em falar nisso o mosquito já tem no bairro o que não tem é o vírus se chega a ter o vírus vamos ter uma epidemia aí eu pergunto pro senhor que é o médico Santa Maria tá preparada pra essa epidemia sinceramente olhando pros leitos na FSM nos hospitais Rio de Janeiro não tava preparada e muita gente morreu da dengue então são detalhes que a gente tem que repensar para o nosso futuro o mosquito ele não escolhe a cor não escolhe se tu é branco se tu é preto se tu é rico se tu é pobre então é algo pra se repensar particularmente era isso que eu queria falar agradeço pela oportunidade do presidente da associação da mesa muito obrigado bem assim só pra todas essas essas reclamações a gente vai depois enviar o ofício às secretarias ao poder executivo pra que seja visto as possibilidades do que o executivo pra ser tomado providência junto ao SIM ao consórcio de transportes contra os elevadores contra as linhas de ônibus da secretaria de mobilidade urbana recolhimentos inservíveis por parte da secretaria de meio ambiente a questão da violência vamos fazer ofício a brigada militar até citando a possibilidade de instalação de um posto da brigada numa área nessa região não propriamente num local aí eles tem lá mapeado onde tem maior índice de violência onde tem possibilidade quanto aos buracos e falta de empedramento nas ruas do Jardim Berleze a questão da vou questionar vai ser questionada a secretaria de saúde quanto a programação a previsão do crescimento que são 463 463 unidades habitacionais bota aí mais ou menos quatro pessoas por casa ali pelo menos vai dar 1.600 para mais pessoas aí isso aumenta a necessidade grande aumenta de forma grande a necessidade do posto de saúde ou até mais uma unidade de saúde vai ser perguntado ao IPLAN também que é o instituto de planejamento da cidade se há algum estudo hidrográfico da região quanto a questão da inundação que é a impermeabilização do solo a impermeabilização do solo aumenta o curso da água porque na realidade o solo ele absorve boa parte da água da chuva quando há impermeabilização que é a urbanização das regiões os cursos da água aumenta a quantidade de água vai para esse curso e aí às vezes o leito se ele está assoreado ou não está preparado para aquilo ele vai fazer o seu caminho então vamos também enviar o ofício ao instituto de planejamento que é o responsável por esse planejamento a longo prazo todos esses ofícios a gente vai via Camila nossa super secretária vai fazer chegar os senhores presidente da associação é do Zil do Dom Ivo e o presidente da associação do Jardim Berlese todos esses questionamentos a gente vai enviar o ofício ao executivo e do executivo a resposta será encaminhada aos senhores se for necessário fazer alguma reunião com os senhores a gente coloca essa possibilidade mais alguém? Sim só apontar alguma coisa sobre a questão dos animais principalmente a competência da Secretaria do Meio Ambiente quanto aos animais é só no que se refere aos maus tratos aos animais animais em via pública é de responsabilidade do setor de trânsito da via então se é na BR é o órgão responsável e se é em vias do município aí é a parte de trânsito do município o setor de trânsito isso está no próprio código nacional de trânsito e tem outra resolução que esclarece isso daí quanto ao recolhimento de animais em vias públicas então a Secretaria do Meio Ambiente ela atende em caso de maus tratos aos animais então só para vocês quando buscarem a informação não acabar chegando de repente na Secretaria ali e daí a gente vai questionar está ocorrendo maus tratos desse animal se não está ocorrendo a gente não faz o atendimento na rua na rua você tem que ligar para o órgão de trânsito do município que é a Secretaria de Trânsito da Mobilidade Urbana DMT não a Guarda Municipal DMT é direto no órgão de trânsito eu não saberia até dizer agora mas é o DMT podemos incluir não, mas é a Secretaria cuida do maus tratos dos animais então se tu falar até com o setor de bem-estar animal ali é a Guarda Municipal a Guarda Municipal ela apoia isso a Guarda Municipal funciona funciona mas no último não vem o DMT não, mas a gente vai acatar a sua sugestão e vamos colocar na Secretaria do Meio Ambiente na página ali como uma informação daí só para você ter uma ideia da ICIC o mandatório chegou e falou só parece que impede esse cavalo mesmo que lá na parte porque a Polícia do PRF a lei do trânsito ela esclarece isso aí que é de competência do órgão que cuida do trânsito local então segue o mesmo exemplo que tu mencionou na faixa claro ao atendimento claro claro entendo entendo dona Valquíria se puder falar aqui na frente só para ficar melhor para filmar boa noite sou Valquíria moradora do Paróquia das Dores ali no outro bairro ali e é uma das reivindicações nossas ali também é sobre a rua né os buracos as coisas ali que a gente tem tem dias que vem ali a patrola com tal solão quente vem ali mexe revira a rua ali dali dois três dias vem aquela chuvarada e faz toda aquela buraqueira de novo faz quase 15 anos que a gente mora ali e as ruas continuam a mesma coisa a mesma buraqueira veio todas as residenciais por roda aqui todos ou asfaltados ou com os paralipitos e nós tudo nos buracos é uma das coisas que a gente tem bastante reclamado junto com o posto ali da Maringá o PSF ali elas tem reivindicado bastante sobre isso que elas tem um órgão ali junto com a com a vila ali né com o pessoal eles estão fazendo tudo isso sobre os lixos também que o rapaz falou tivemos uma limpeza ali foi feito a parte de baixo onde eu moro ali que é perto da da perimetral que tem daqui do Dom Ivo tem na parte onde eu moro foi limpado porque o pessoal fazia depósito de lixo não só de sofá geladeira essas coisas assim mas o pessoal quando chegava na época de inverno era a adoção de roupa roupa toda queimada ou largada ali né o pessoal mal recebia num lugar e já depositava tudo ali também né eles conseguiram limpar um pouco conseguimos naquela parte onde a gente está melhorar um pouco a área verde ali que nós temos também foi feito isso porque também era um depósito de lixo né eles conseguiram dar uma limpada tem a pracinha agora para as crianças aonde os moradores tiveram conscientização de continuar com a limpeza se um vizinho larga uma coisa lá eles vão lá e botam na frente da casa né sobre os animais cavalos de noite de noite são largados lixos revirados muitas vezes eu tive que sair duas horas da manhã para recolher o lixo porque no outro dia o caminhão ia passar ele solta os cachorros como ele falou também é muito cachorro ali para aquela área e tem vizinhos que estão com os cachorros no cio e largam para fora do pátio e fazem a bagunça eu tenho um vizinho de frente de casa que ele tem a capacidade de largar os cachorros para fazer na frente da casa da gente e bota os cachorros para dentro de casa de volta então cada vizinho tem que ter essa conscientização cachorro é dentro de casa não quer cachorro larga para algum lugar que alguém tenha um lugar para eles lá porque a gente não tem condição de estar cuidando dos nossos cachorros e ainda tem que estar cuidando dos cachorros da rua também fora que eles atacam as crianças que estão saindo do colégio né o ônibus também como o rapaz falou ali sobre os cadeirantes já peguei várias vezes os ônibus que o pessoal teve que levantar os cadeirantes e botar para dentro do ônibus que tem os que não tem né fora os horários de pico que são muito cheios né já fiz várias vezes xinguei pessoal no ônibus eu xingo mesmo pessoas com crianças de colo e os pessoal não levantam cheio os ônibus agora se vier esse residencial vai aumentar muito mais a demanda vai ter que ter mais ônibus né para aumentar não só nos horários de pico não adianta nada nos horários de pico tem que ter um horário fixo que que venha bastante né para melhorar um pouquinho mais a saúde se vier esse pessoal dali aonde vai ser atendido porque já foi uma briga para atender o pessoal daqui do Dom Ivo o pessoal do Brizola o pessoal dali do Zilda porque já faz quase 15 anos que eu moro ali ele só queria atender o pessoal dali que eu acho que isso é um absurdo porque todo mundo precisa de atendimento médico e como ele falou também era muito melhor do que a gente ter que ter ir para o UPA ou lá para o P.A. do Patronato gastando passagem tendo um lugar que a gente pode ter 24 horas para ser atendido né então é uma das coisas que a gente pede assim que que melhora um pouquinho mais porque a gente assim quando veio para cá a gente foi atirado eu penso assim que a gente foi atirado porque do jeito que está ali não pode ficar então é uma das coisas que eu tenho assim para reclamar né então que os órgãos que possam passar para as pessoas e sobre os animais também que ele estava falando de castração nem todos tem condição de castrar né então eu sei que a universidade eles têm um projeto que podem fazer isso também né alguém que conheça que possa conversar com eles porque o posto tinha conseguido que eles viessem fazer isso só que até agora nenhuma resposta né então é mais ou menos isso que eu tenho para dizer porque eu sou uma moradora daqui e sei mais ou menos o que precisa é uma vergonha que está as cadeiras vazias porque precisava de mais gente porque a reclamação é grande mas os que estão aqui eu tenho certeza que vão ser ouvidos Obrigado Obrigado Valkyria Bem assim só para a gente deixar claro nós como representantes do legislativo eu fico muito feliz de estar aqui de ouvir essas reclamações e poder a gente tentar ajudar de alguma forma junto ao executivo que é quem planeja e executa né algumas coisas não são pertinentes a audiência pública né a questão dos buracos por exemplo na rua não é não tem relação lógico com os o loteamento com a essa questão que ele está tratando aqui hoje mas eu entendo e acho muito bom não se perca a oportunidade de reclamar acho que oportunidades a gente o cavalo encilhado passa uma vez só a gente está vindo aqui aproveitar que a gente está aqui vamos fazer todos os ofícios quero só deixar registrado também outra coisa que assim eu entendo o militar seu Gelson que se é difícil ser vereador se é difícil ser vereador ser líder comunitário deve ser mais difícil ainda porque assim assim como nós não temos o poder de executar né de chegar lá e fazer de mandar vir uma patrola de mandar recolher um inservível assim vocês também porque muitas dessas questões são educacionais e o executivo vai ter que trabalhar isso ano a ano para poder melhorar de repente na próxima geração né porque hoje a questão dos animais que é uma causa que me comove que a gente tem trabalhado o vereador Adela Vargas também engajado nisso é 90% da educação é o que ela falou né tem lá o vizinho que solta o cachorro na rua para fazer seus dejetos na calçada do vizinho então é uma questão de educação a questão dos inservíveis é uma questão de educação e não é já lhe dou a palavra não é uma questão de educação do pobre é uma questão de educação lá da cidade do centro que paga 50 pila para que um carroceiro pegar e levar para qualquer lugar entendeu é uma questão do executivo que em todos esses anos agora se Deus quiser ouvir lá que já estão resolvendo que é uma briga de todos os bairros da cidade todos 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 os bairros tem problema com os inservíveis e todos os bairros tem problema porque o centro não tem problema logicamente as máquinas de lavar do centro vem parar nos bairros nós fomos em comunidades paupérrimas e não é possível que se troque tanta máquina de lavar se você botar cada carcaça dá duas carcaças por casa não é dali então isso também é uma questão educacional uma questão social que vai se resolvendo e que a prefeitura vai tentar dar destino a isso mas realmente é um baita problema para a cidade a senhora queria falar sim eu acho que cada um tem que ter uma decisão eu junto e eu vou colocar mas que ele faz repórter nem o executor mas faz repórter nem o autor que faz o que faz exatamente mas eu acho que assim o executivo vamos fazer ofício também para que isso seja visto e depois vamos trazer as respostas para os senhores mas agradeço se não tem mais o senhor representante da construtora e depois o vereador Adelar Vargas Boa noite pessoal eu sou Milton da BK Constituições e como a gente foi citado eu só gostaria de esclarecer alguns pontos assim entendo completamente as razões de vocês dos líderes comunitários que se manifestaram aqui mas queria pontuar algumas três ou quatro questões ali a questão de inundação e pluvial que me parece assim mais impactante nesse foram feitos todos os licenciamentos ambientais para todos esses loteamentos foram feitos projetos de escoamento pluvial para os locais também aprovados pelos órgãos competentes e neste loteamento especificamente eu acredito que a contribuição que ele vem a causar no problema que o senhor citou seu Gelson é muito pequeno porque as casas na grande maioria são voltadas para o fundo elas não 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 contribuem não adicionam a contribuição de água para esse lado de cá e um outro ponto importante todo o projeto tem esse projeto em especial tem o cuidado de ter bastante área permeável o próprio pavimento da rua esse pavimento de blocos intertravados que ele claro que ele impermeabiliza um pouco mas seria muito menos do que um asfalto por exemplo então são questões pertinentes até na questão saúde eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão agora me anima não como representante da empresa mas pensando na cidade hoje eu vi vocês relatarem não o pessoal do Dom Ivo mas dos outros das outras comunidades muitos problemas de rua sem calçamento muitas vezes esses loteamentos nasceram sem nenhum planejamento esses aqui não vou dizer que o planejamento seja o ideal mas eles tem algum planejamento que minimizarão essas questões inclusive de saúde como o senhor falou na questão do mosquito esse loteamento por exemplo tem duas estações de tratamento de esgoto uma na frente e outra nos fundos ali que não vai ter essa contribuição quer dizer esse prejuízo esse adicional de prejuízo então a questão eu acho central que eu faço esse convite a raciocínio queremos mais conjuntos residenciais um pouco planejado com toda essa infraestrutura agregada ou queremos o outro tipo que não tem nenhum planejamento e vai meio na ocupação assim que é um dos problemas grandes uma outra questão que eu essa seria bem específica eu só não entendi se o senhor Gelson a questão do corte de grama é pro lado do Leonel Brizola ou pro outro lado que o senhor reclama se fosse do outro lado com certeza eu tomaria a providência amanhã mas o lado do Leonel Brizola é um empreendimento entregue já assumido pelo município qual ah sim agora ele entendi o terreno comercial ah sim tá não agora ele entendi aquele ali acatado então a reclamação tem que reclamar pro senhor o Ronildo aqui que seguiu não não agora eu entendi aquele lote comercial ali esse acatado completamente vamos tentar nos corrigir aí senhor Gelson era isso vereadores um abraço e muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço boa noite vou cumprimentar nosso presidente Francisco pelo capoeira mestre capoeira líder comunitário também o Gelson que é líder comunitário da Jardim Beleza dizer que eu tive o prazer de fazer a primeira o estatuto da associação comunitária aqui onde era o índio o presidente a gente fundou a associação comunitária aqui do Dom Ivo Rochaister trabalho importante dos líderes comunitários queria agradecer o senhor Milton da BK e toda a comunidade dizer que esse empreendimento é muito importante para essa comunidade mas eu sempre dizia para o secretário Schimmer Francisco não adianta fazer vários residenciais e não colocar escola, creche postos de saúde aí tu vai só reemendar tu vai dar a moradia mas tu não vai dar as condições essenciais para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor dizer que eu tive juntamente com o vereador Mortari na comissão do transporte coletivo onde a gente justamente fizemos esse itinerário de ônibus e constatamos que não tem condições é mais de uma hora para vir de lá do centro até aqui e vem um que vai por aqui e outro que vai lá pelo Moradas então é uma confusão e a gente fez nesse relatório colocou isso Francisco também mas só vai melhorar o transporte coletivo não adianta a gente falar simplesmente falar só vai melhorar o transporte coletivo se não tiver a licitação pública em 2020 daí vai ser colocada no papel hoje simplesmente o transporte é o sim e ninguém obedece nessa questão que acho que é primordial que é a questão dos internários de ônibus a questão dos elevadores dos deficientes a questão de ônibus superlotados isso foi um relatório que a gente fez muito bem feito e a gente constatou isso que no centro também não tem um local só para ônibus então dificulta toda a cidade a cidade cresceu muito rápido e as comunidades sofrem nesse sentido dizer também sobre a segurança eu sou vereador de Santa Maria mas a gente tem um trabalho mais na região oeste em 2014 fechou o quarto esquadrão a gente se mobilizou com a comunidade e fomos a Porto Alegre conseguimos trazer o quarto esquadrão para o bairro Tancredo Neves região oeste Santa Marta e agora por último a gente conseguiu uma unidade móvel da Brigada Militar juntamente com o vereador Francisco que é do MDB todos os vereadores a gente foi em Porto Alegre e existe uma unidade móvel na entrada do bairro Rinal Santa Marta mudou a questão da segurança o que nós temos que fazer aqui eu acho que o GELS tem razão e o pessoal mais os lindos comunitários nós fazemos um documento um abaixo-assinado e até o secretário de saúde de segurança para ver essa questão que é importante outra questão a saúde muitas vezes não tem médico já as pessoas nos ligam para nós a gente não é nessa região mas a gente a gente acompanha e vê aqui eu tenho muitos amigos aqui também quer dizer da dos animais agora mesmo me mandaram uma foto do atos do diário decapitaram oito cachorros aqui na 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 de janeiro por ali saiu agora então é inadmissível a gente que trabalha com os animais que o francisco também nos acompanha a gente está brigando tem um deputado que trouxe 100 mil reais para a secretaria de saúde hoje a gente fez um projeto de lei de sugestão criando o fundo municipal do bem-estar animal e criando o conselho do municipal do bem-estar animal porque manda essas verbas e não vai e não vai diretamente para o fundo municipal vai para a secretaria de saúde e lá sabe o que é caixa único então nós temos que se organizar nós estamos se organizando conversei com o prefeito especialmente sobre isso aí sobre as carroças na cidade ele disse que até agosto juntamente com a Sandra revelato vai fazer um levantamento geral e até agosto porque essa lei não pode participar do legislativo ela tem que ser do executivo por causa da lei orgânica então a gente está brigando está lutando sobre a questão dos animais estivemos em Porto Alegre o secretário Schumer tem uma afinidade com nós solicitando uma delegacia especial para os maus tratos dos animais então já tem o documento lá ele vai estar vendo agora já mandei essa foto para ele para ele sensibilizar para ver a questão dos animais na Santa Maria e a Cavalos nós saímos na madrugada juntamente com o IAB que é o Instituto do Bem-Estar Animal até vou passar o telefone para ele depois do abril que a gente faz esse trabalho e nós tínhamos eu sou sócio do IAB o nosso o reboque fazia quatro anos que estava na prefeitura agora nós resgatamos o reboque arrumamos e precisamos agir mais junto com o executivo porque o Bem-Estar Animal é só o veterinário Xandão simplesmente é um ou dois no Bem-Estar Animal e nós precisamos ter mais gente envolvida mais a comunidade mais homens a gente também agora fez a utilidade pública e a BEA esse ano já vai receber verbas públicas do PSENOTA simplesmente por a questão do Bem-Estar Animal essa é uma questão que também é saúde pública os animais as pessoas pegam os animais depois não castram botam na rua enfim no final do ano as pessoas vão para a praia descartam os animais em qualquer lugar então é uma briga nossa do Bem-Estar Animal nós estamos e o vereador Bolinha junto com o Francisco outros vereadores que estão junto com nós dizer também na questão das estradas nós estamos com a comissão dos buracos nós vamos vir visitar eu o vereador o vereador Daniel Diniz e o vereador do Eca Domingos nós vamos visitar as comunidades porque hoje eles só fazem a linha do ônibus e as outras ruas completamente esburacadas não tem condições de de passar alguém não é aqui também nos distritos nós estamos também vamos visitar a usina de asfalto ver o que está acontecendo porque que não estão fazendo a questão do asfalto na cidade então a gente está tentando buscar e trabalhar para a comunidade tenho certeza também que o nosso amigo Milton esse residencial vai ser muito importante para as famílias da nossa cidade mas juntos nós temos que ter estrutura temos que ter mais uma escola um posto de saúde uma creche nessa região aqui tem muita gente então precisamos da creche agradeço ao Francisco agradeço a comunidade estou à disposição juntamente com a comissão de serviços públicos onde o Francisco começou esse ano está fazendo um excelente trabalho mas podia estar em casa estamos aqui ouvindo a comunidade ouvindo os lindos comunitários me prontifico em tentar ajudar nós da comissão juntamente com os outros vereadores que são dessa região na questão da segurança eu acho que é importante a segurança se precisar de mim capoeira estaria muito contigo fizemos uma vacinada vamos atrás porque a Nova Santa Marta tem unidade móvel então o que não custa que nossa região tenha uma unidade móvel de segurança para a nossa cidade obrigado boa noite bem senhores então terminando nossos trabalhos agradeço a presença de todos agradeço a presença do militar das senhoras ali a senhora com o Lenin aí o Gelson os senhores todos que nos decidiram deixar suas famílias hoje para a gente poder vir aqui e conversar o projeto agora segue a tramitação normal na câmara e segue até a assinatura do prefeito e o início das obras então todos esses esses itens serão colocados em relatório e as respostas vão passar para os senhores a Camila cadê a Camila aqui a Camila a Camila fica por favor deixe os contatos um, dois telefones e o nome com a Camila que depois ela passa para os senhores e se for necessário mais alguma reunião a Comissão de Políticas Públicas da qual sou presidente ou a Comissão de Constituição e Justiça que é o Daniel Daniel Diniz que é o vereador Daniel Diniz que é o presidente pode fazer contato com qualquer um dos dois que nós temos o controle ali e o andamento da situação senhores pela presença e pela atenção muito obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos